O Brasil querido, seu povo é forte De leste aoeste, de chuva ao norte Esse é o Brasil, ano 2000 As verdes matas, luz e cascatas Vem de amarela em primeiro lugar Beirando terra, beirando serra Beirando os montes, beirando o mar Céu azulado, mundo encantado Nossa galera está voltando pra quebrar Brasil, Brasil, Brasil Brasil, tu segue nessa canção No meu país, em frente de todas as nações Aqui tem paz, não existe guerra É um tesouro, a nossa terra Todos que chegam, são nossos irmãos Todos bonitos em um só coração Salve a morena, salve a morena Salve a bolacha, é a rainha Da nossa terra, vem cantos mil Essa homenagem, o que diz, salve o Brasil Brasil, Brasil, Brasil Salve a morena, salve a bolacha, é a rainha Da nossa terra, vem cantos mil É somenagem, o que diz, salve o Brasil Então morena, salve a bolacha, salve a bolacha Salve a bolacha, é a rainha Da nossa terra, vem cantos mil Essa homenagem, o que diz, salve o Brasil Brasil, Brasil, Brasil 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri